E aí galera Aqui quem fala é o FBS Games Provavelmente Essa aqui vai ser a parte 2 do vídeo Já é a parte 2, é claro É Eu Dei Eu acabei aquele vídeo por ali porque A renderação do vídeo Eu vou usar a escopeta Eu tava pensando Enquanto o vídeo tava salvando Porque eu não usava a escopeta pra matar esses dois zumbis Mas eu acho que não vai dar bom Se ele chegar bem perto eu vou dar um tiro O bicho não morreu Vai bater na cabeça Não Eu errei um tiro Eu errei o tiro Que merda E põe uma bala Vai vem Vai vem o bicho Red short agora foi bom Agora esse aí deu um Bem no crânio dele Olha eu destranquei Eu sou um mito Ah Vem Ah Vem se fuder Vem Vou correr Eu vou correr Tô nem vendo Pode ser eu vou correr Tinha uma erva ali Tem que pegar aquela erva depois Tem que pegar aquela erva depois Lembrando que eu não salvei velho Tô tão longe e não salvei Tô tão longe e não salvei Aí também fode né Uiuiui Olha o bicho cospe Que viadinha E ele anda rápido pra caralho E ele anda rápido pra caralho Ah Não sei nem já faltou Porra Eu vou ter porta azul Sim tem um papel na parede Porque ela não pega esse papel Olha Essas viagem é muito louco Olha Olha pra cima Tem um Tem Não tem De um elmo Deixa eu tentar isso aqui Ah não serve velho Acho que Deixa eu ver como é que tá Ah tá ótimo ainda Que fudido hein Que fudido hein Corre sua bicho Oh Ah Você entra porra Livro botânico Sobre evos medicinais Como você sabe Como você sabe Como você sabe Há muitas plantas Que tem efeitos medicinais Desde os tempos antigos Os seres humanos foram feridos e doentes Anos vários plantas Neste livro iremos Falar sobre Três evos Que crescem A redor da montanha De Raycon E dão Seus esboços Como exemplo Daquelas plantas com Propriedade médica Cada evo tem sua cor E seu efeito diferente Com o planto O planto medicinal A ver de recuperar A força física Azul neutraliza Toxinas naturais A vermelha Não tem nenhum efeito Por si mesmo A vermelha Só é eficaz Com outras ervas Por exemplo Se você mixar Esta erva Com a erva Que recupera A força física O efeito de recuperação Será triplicada Ajustando a quantidade E experimentando Com estas três ervas Você pode criar Vários tipos de medicinais Tipos de medicinais Mas deixarei Os detalhes em suas mãos Porque esta É a melhor maneira De se adquirir Verdadeiro conhecimento Sai Acabou Livro botânico Que foi arquivado Tá aqui Ok Nada de importante Nada de importante Vou usar aqui Essa stat Vem a venda Lá Tá bom Então vamos para as fósseis Da né Seja tranquilo Opa Tchau Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pegamos Bargulho Essa musiquinha Tempo aí Cara hein Ah mano Vai te foder Me solta Eu tenho que me curar rápido Tem perigo ali Tem perigo ali Opa Tem um saco de cimento aqui Terra Química? Opa Não tem Ah tá Não pega isso Dá para guardar os bagulho aqui É Ó tem um pente de bala aqui Ó Vou guardar essa faca Tá sendo inútil Ah mano tem aqui Muito lotado velho Ó Tá amarelo no life Minha vida Você pode salvar o seu progresso Agora Desafito de tinta Ah não é mesmo Só tem 3 feijos então Cartão 1 Então vamos lá continuar né Então Só tenho 2 tintas E um espaço Vou equiparquear Agora tem barra Barra Vou pegar Mas eu vou usar uma dessas Porque tá Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Debrado meu filho Vamos sair fora agora né Vamos ser fã de ebolo aí Vamos sair fora agora né Ah Aqui não tem mais um bico Legal Não acredito que não tem mais um bico Se for vai ser muito bom né Opa 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 Só vou olhar Não vou mexer em nada Dá merda né Opa Que o que é isso Opa 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 e ai sai fora despertei sem querer eu acho que é um pollo Opa, olha aí, a redata é intitulada, do besta a sepultura, por que será? Espera aí, que eu vou, eu acho que vai dar merda se eu tentar resolver agora, mas acho que eu já saquei, por que, tipo, do besta a sepultura, velho, tem que fazer tipo uma, como não se fala, não lembro, tem que fazer tipo uma cronologia assim, de criança até velhice, sei lá, vou tentar, né, agora, aqui é o recém-nascido, deixa eu ver aqui, é. Não, não é isso aí, velho. Ah, se ferrar, velho, ah, o God, peraí, velho. Vamos lá de novo. Ah, se ferrar, velho, ah, o God, peraí, velho, ah, o God. Ah, se ferrar, velho, ah, o God, peraí, velho, ah, o God. Ah, se ferrar, velho. Ah, não é? Mano, quase isso é o posto, não? Não, não é? Fui. Ah, não é? Se der merda eu acho que vai dar merda, acho que eu tiver errado algum, opa! Legal, deixa eu usar aqui, o projeto, bravado de estrela, ava, onde é que eu vou fazer esse porra? Não lembro de ter visto nada com brasão de estrela por aqui, isso é a porta de ferro, então não dá pra ir por ela de jeito nenhum. O que resta é voltar, muito boa! Qual é essa porta mesmo, velho? Tem que correr de novo, corre já! Não! Corre, Barry! Quer dizer... Uh! Deu certo, né? Tá, não é a porta da minha. Vamos voltar, né? É... É... É a vida... É a vida, papo! Barry! Dr. 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 Não, mas algo está errado com essa casa. Uou! Essa sala é perigosa! Talvez seja melhor segurar a nossa rua de escape primeiro. Deve haver uma porta de trás em algum lugar. Vamos tentar encontrar ela primeiro, vamos? Não, velho. Filhais. Tudo tem gravulha armadura aqui. Poxa vida, velho. Que estranho. Tem uma máquina de save aqui, velho. Era bom salvar, né? Mas, sei lá. Acho que não. Meu amigo disse que... Era bom economizar as tintas, sei lá. Vou dentro do relógio. Será que dá pra empurrar o relógio? Ah, não dá. Ah, não dá. Eu vou tentar abrir essas portas com grão. Ela está com a pancada por dentro. Aí é... Tem duas portas aqui, olha a impressão. Essa portona aí vermelha, hein? Que louca aí. É um bar. É um bar. É um bar, sei lá. É um bar. Esse quadro ali está muito destacado, pô. E tem umas paradinhas ali no baixo, sei lá. que apaças a esses qu Whisper eles vão ver várias vezes acumuladas aqui, pô. Lembra isso aqui? Opa, não é? Vzzzzzzzzzzzzzzzzzzza. será que eu devia empurrar o contrário? o guarda-roupa não posso carregar deixa ai, tem umas coisas aqui acho que é bala é não agora deu bom depois a gente volta aqui eu acho agora pra gente ter deixado mais coisa na porta é, tá brincado por dentro, não tem como abrir era pra gente ter deixado mais coisa lá na porta tem um cara descabeçado aqui velho, agora foi o inverso deixa eu ver caralho velho, esse jogo é louco hein ai, vamos sair né será que eu deveria ir pro segundo andar agora vamos dar uma voltinha lá essa aqui é a maquina ah, dá pra salvar também aqui cheio de tinta, não vou usar não velho é de boa por enquanto mas vou usar porque só tem mais duas tanto faz subir por aqui ou por ali me dando medo tem um portão aqui será que dá pra abrir? ih velho, abriu agora acho que não é uma boa ideia vir por aqui agora que viagem ah, toda vez de todo jeito eu vou ter que ir por ali uma hora ou outra a mesma música encapitada ui bicho ah, vai tudo nesse mundo tem uma gravura de armadura velho que porra onde é que eu fui parar velho corre de volta velho corre de volta velho vou olhar o mapa aqui velho vou pegar o mapa vou pegar o mapa eu fiz esse caminho aqui velho é meio abundante esse mapa vou usar esse aqui se eu pegar esse caminho aqui deixa eu ver qual é o melhor pra eu voltar né vou voltar por aqui mesmo foda-se vai descer sua piranha e aí seu trouxa lá estava descer essa escada né caralho caramba velho caramba velho ah velho olha aí que fusão velho não salta demônio e aí e aí agora estou meio perdido e aí Caramba, hein, velho. Vou ter que dar uma carreira de novo. Fizer uma carreira benéfica. Vamos, vamos, Johnson. Ah, deu certo de novo, velho. Hora de desespero. Só voltar. Eu vou logo ali, porque liberou um espaço. Então é melhor aproveitar que liberou esse espaço, né. Vou pegar aquele negocinho lá que eu não sei o que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pintura. Ah, partitura. Pintura. Pintura. Opa, deu pra lá. Pelo monja do espiando aí, ó. Vamos pro cadáver, né, velho? É um ninja desse jeito. Dourado? Ah, vai se ferrar, velho. Outra liga. Sim, aí eu vou ficar aqui, feito truco. Será que vou ter que quebrar esse vidro? Não creio. Eu tô sem vidro, velho. Eu tô na cor da água. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. o o o o o aí que é demais Não bota essa porra aqui, eu quero sair, cara, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pelo menos tem um seme agora. Ah velho, tá foda, hein? Vou pegar o emblema, deixa eu ver o que eu vou pegar. Eu nem fiz o puzzle ainda, que merda. Vou reclamar esse bicho comigo. Vou botar a química aqui, velho, porque... Vou pegar pra levar essa bala. Pronto. Ah, começou a tacar tiro nesse bicho, foda-se. Tô morrendo direto, porra. Vou subir aqui, vou voltar, que é o tempo que ele se distrai lá com a parede, eu saio com a corrida e dou um pé. Ah velho, tá tenso pra caralho, mano. Ui, ui, ui. Deu bom, deu bom. Quase que eu chego aqui sem perder menos itens, mas vacilei e perdi tudo. Tudo não. Vou pular naquele lugar agora. Vou sair correndo, velho, tô nem vendo. Corre, demônio. Olha, dibrado. Ui. Opa, deu certo agora mesmo. Vamos lá, né? De novo, novamente. Um, tá bom. Hum-hum. Barry! Jill, o que está acontecendo? Algumas informações? Não, mas algo está errado com essa casa. Uau, essa sala é perigosa. Talvez seja melhor segurar a nossa escapadeira primeiro. Mas deve haver uma porta de trás em algum lugar. Vamos tentar encontrar ela primeiro, shall we? Tchau! 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 como não serve véi que viagem é essa eu acabei de tomar esse bicho ok 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 Agora não é mais uma agulha aqui. Será que vai dar certo? Acho que vai. Tenho quase certeza que vai dar certo agora. Esse plano. É porra, deu certo. Aham. Ele tem bala, hein? Será que esse segundo vai na outra bichinha? Vou pegar um. Opa! Mais coisas estão acontecendo. Que merda. Chave da mansão. Sim. Opa! 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 de escudo então vamos voltar por aqui e vamos prosseguir se eu não me engano tinha uma porta aqui que não abria com chave nenhuma eu vou tentar abrir ela vou tentar abrir a porta né só a volta e aí tem duas portas aqui velho nele e aí e aí e aí e aí e aí Caralho, esse jogo é muito louco. Corre, 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 caralho. É, aí tem uma nossa granada, eu acho, mas não é bom. E por aqui, agora. Deu ruim, deu ruim, caralho. Mas eu volto aqui depois, mas não, é melhor ir por aí. Deixa eu ver quanto é, estou ótimo. Debrados. Opa. 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 A gente vai pegar o efeito. Opa. 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 Associação de mim, cara. Não tem essa chave ainda, eu acho. Desce. Desce, desce. Caralho, velho. Tá tenso, hein. Me solta o capiroto. Projeto de demônio. Ai, porra, velho. Tá muito tenso agora. Tem dois inensão. Ah, caralho. Que sorte, velho. Eu sei, velho. Vamos salvar aqui. E vou prosseguir, velho. Já salvei bem aqui mesmo, velho. Então não tem o que se perder. Ah, velho. Que louco, hein. Olha aí, olha. Olha que arboadice. O bicho vem aqui, mano. Caralho, tá infestado aqui. Tinha duas portas. Sai, desculpa. Agora tá de lado, né. Tá cheio de zumbi nessa porta. Não, ele tava de costas. Vai se... Não, não. Não, não. Não, não. Tá cheio de zumbi nessa porta. Esparam aqui. Mais um ríquel. Tampoco. Que bom. Ah, se fulei, eu atirei mais. Não, não foi. Ah, velho. Pô. Então, galera. Por hoje é só. A gente vai... Quando a gente for jogar, a gente vai continuar nessa aulinha aqui, ó. Então, tá de boa. É, espero que tenham gostado. Valeu. E tchau, tchau. Valeu. E tchau, tchau. Falou. A gente vai continuar daqui, ó. Só pra mostrar. Então, obrigado por assistir, hein. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.